Boa tarde, senhor presidente, senhora vereadora, senhoras vereadores, serventuários da casa, a imprensa, as pessoas que acompanham nós aqui no plenário e a todos os que assistem nas suas casas. Boa noite a todos. Eu estava observando assim, como é fácil criticar quando a gente está do outro lado. Não estou falando assim, mas estando de frente para o problema é uma coisa. Agora, quando a gente está de costas para o problema, é muito fácil de criticar, porque eu venho acompanhando a saúde de Brusque desde 1989, 1990, dali para frente. Sempre tivemos problema de saúde porque a demanda, nós nunca vamos ter uma agenda sem ter fila de espera em tudo. Já passamos pelo Covid-19, passamos pela dengue, passamos pela febre amarela, passamos por um monte de coisa. Então, hoje, é muito fácil chegar e bater assim, porque agora nós temos que ter seriedade e coisa. Mas eu acho que os nossos governantes estão tendo seriedades com as causas que estão levando em frente. Então, eu peço assim, né, que as pessoas, antes de falar, elas refletem um pouco. Porque quem estava no poder até ontem, hoje está fora do poder. O cara que era da base do governo, hoje é contra. Então, quer dizer, é muito fácil de chegar e meter a mareta em cima do prego, né? Diz que prego que muito desponte, ele leva martelada. Então, mais ou menos é por isso aí. Mas era isso aí que eu queria falar. Mas eu tenho uma notícia boa, porque até agora nós brigamos bastante, cada um tem uma opinião. E outra coisa, parabéns a todos, porque quer ver? Aqui é uma casa de leis e aqui é uma casa onde a gente discuta os problemas da cidade, do município e do estado até. Não cabe a nós discutir do estado, mas muita vez nós comentamos os problemas do estado. Então, agora eu queria só pedir licença para passar um videozinho que... Dia 6, eu fui numa festa e não podia deixar de marcar essa data, porque foi uma das primeiras festas que eu fui que me comovi de ver o que as pessoas fazem, os voluntários. E até gravemos um videozinho. Tem como passar lá, companheiro? Eu aqui, na festa do Vô Gervásio, no rancho do Vô Gervásio, eu fico convidado a uma... Um ministério solidário. Eu não sabia o que era isso aí. E hoje eu tive a grata satisfação de estar junto com esse pessoal e vendo que esse pessoal protegeu a nossa sociedade de Brusque. Junto com uma equipe de voluntários aí. E aqui todo mundo, ninguém é renumerado. Eles trabalham por amor ao próximo. Então, eu gostaria de passar a palavra ao proprietário do rancho do Vô Gervásio e à equipe deles. Prazer, sou o Ivaldo, sou o mestrado do rancho do Vô Gervásio. Agradeço ao seu Natal, que ele sempre vê a nossa festa aqui. E contar um pouquinho da nossa história aqui do rancho, que é beneficente. Não vou contar tudo, porque é uma história muito longa. Então, os poucos que a gente aprendeu foi com uma pessoa muito boa, muito legal. Muita gente criticou ele, mas a gente deixa essas partes fora. Então, com aquele senhor Roberto, da Valeira da Esperança, eu aprendi muitas coisas com ele. Então, a partir que ele foi embora, ele deixou um pouquinho de uma semente e a gente pensou que o rancho do Vô Gervásio putiu aquilo ali e nós estamos seguindo o caminho dele. Então, esse pessoal que vocês estão vendo aí, não é um acaso que ele está aqui com nós. É que ele sabe que tudo que a gente luta aqui, a gente faz uma transferência para uma pessoa, umas crianças boas, que elas precisam de seguir. Elas precisam das nossas mãos, para levantar de mãos, para seguir a tua pessoa. O pouco que eu consigo contar é isso aí. Um dia a gente pode tirar uma ideia um pouquinho mais a fundo. É que eu não consigo usar tudo, porque ela fala muito menos. Para mim, hoje, o senhor Natal é um representante bom para nós. Graças a Deus que Deus botou a cara desse aqui, que ele vê de cima para nós e para o rancho do Vô Gervásio. Boa tarde, eu sou o Daniel Casagrande. Eu ando com a turma do Vô Gervásio há mais de 20 anos. A gente é amigo. E a gente tem uma coisa em manhã. A gente gosta do cavalo. Certo? E o cavalo proporcionou para a gente várias coisas. Uma delas foi poder confraternizar. E nessas confraternizações, a gente poder ter uma visão além, que é ajudar as pessoas. Então, hoje, a gente consegue fazer umas festas, né? Que todo lucro é revertido para ajudar alguém. Certo? Então, hoje, a gente teve um parceiro que precisou da nossa ajuda, também é uma pessoa do cavalo, que quis o destino que acontecesse algo com ele. Então, a gente hoje está ajudando esse amigo. E também é do cavalo, né? E na caminhada que eu tenho do Vô Gervásio, eu aprendi que a vida, ela tem pessoas que são colocadas por Deus. Então, eu digo que hoje eu tenho irmãos de sangue e eu tenho irmãos que Deus colocou na minha vida. E o pessoal do Vô Gervásio, com certeza, é esse pessoal. Esse pessoal que ajuda os outros, que o meu rol de amigos que anda a cavalo está sempre disposto a ajudar eles também. E o que a gente puder fazer para ajudar tanto crianças quanto pessoas que vêm através do Evaldo, através do meu piquete, pedir ajuda, a gente vai estar atendendo para a melhor forma, para poder, com um pouquinho de cada um, um esforço, para pessoas, às vezes, que não aparecem em lugar nenhum, mas que fazem uma diferença na sociedade. Certo? Então, assim, ó, o que eu tenho a agradecer ao pessoal do Evaldo, ao pessoal do Vô Gervásio, por ter acolhido tanto a minha família e o meu pessoal do cavalo é uma grande família que a gente é. Então, o que precisar pode contar com a gente. Eu sou a Ivânia, eu sou a Ivânia, eu sou a Ivânia, eu sou a Ivânia, eu sou o seu gás, eu sou o meu marido, e a Ivânia é uma causa das crianças que precisavam de pão, a agrofia musculática e alta. E assim foi seguido, várias crianças foram ajudadas, não só dando o profil, mas com várias outras formas de ajuda. Broca, cadeira de nota, pancinha de carro, mas eu sou a gente aqui, eu nem sei o que ganha, o Ranjo e o José Rânia vai atrás dessas pessoas, E eu juro, sempre de uma maneira muito mais parecida E atrás de nós, tem sempre um papelão que está lá atrás Ajudando a vender limpa, ajudando a vender os capôs Dando prenda e convidando cada vez mais pessoas para vir para cá E é esse o nosso mundo Nós não temos estrutura para fazer, como vocês veem Nós temos um rosto e falta muita coisa ainda Mas vocês têm que esperar Para nós temos muito, para nós fazer o foco O nosso mundo vai fazer o foco Então nós estamos fazendo o daquilo que nós temos O que nós temos melhor é o coraçãozinho E o nosso mundo vai fazer o foco E dessa forma, gente, que motiva a gente Acabou a vida mais, mais, mais E aquela família que a gente tem um movimento É muito simples E essa coisa, a gente tem que se dar cuidado Só tem família mesmo Então esse motivo, a gente acaba de ir lá Estou feliz Por ouvir o que está acontecendo aqui nesse rancho do Gervásio Com essa equipe aqui maravilhosa Depois de dar uma passada aqui só para mais ver Eu pegar Quantas pessoas que estão escondidas aqui Infelizmente tivemos problemas com a captação de áudio na fala do senhor Luiz Mas ele agradeceu imensamente a toda a equipe do rancho do Gervásio E a todas as pessoas que ajudaram e participaram do evento Para que ele possa comprar sua prótese Mais um minuto Mais um minuto Mais um minuto Só para lembrar Ali eles fazem a festa Eles lá O Simas estava junto Já estive lá na festa com ele Com o O O O Beto Teve mais velhador lá Então quer dizer Lá eles fazem Tudo Eles já fizeram a feijoada da Laurinha E Além disso Eles Têm lá uma equipe Umas 20 pessoas Que eles compram fraldas O dinheiro deles Eles compram Remédios E É uma coisa que eu nunca vi na minha vida As pessoas Se doarem Dessa forma Por isso que quero deixar aqui O meu abraço E o meu agradecimento A esses A essas pessoas maravilhosas Muita gente devia Copiar isso e fazer Isso Em todos os bairros Muito obrigado Era isso aí Obrigado Obrigado